Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal No Dia de Da Bike E hoje eu venho aqui pra vocês fazer um review dessa calça aqui Calça pra ciclismo mesmo, da marca Jet Bom, qual é a principal diferença das roupas de ciclismo? Deixa eu avessar ela aqui Tanto as bermudas como as calças ou bretelles Que são aquelas bermudas ou calças que tem aquela tira aqui Aquelas dois tipos de suspensório que eu já explico pra que serve Eles vêm com esse tipo de forro aqui E pra que serve esse forro? Esse forro ele serve para que você não sinta tanto O peso do seu corpo não seja tão forte no selinho E aí torna mais confortável a pedalada e mais segura também Bom, eu usei essa calça ontem no pedal de aproximadamente 30km Até o banho aqui próximo que a gente chama de geladeira E gostei bastante, ela veste bem, ela fica super colada Entendeu? Não atrapalha em nada Teve até uns momentos que os pelos de a perna Ela ficava tão colada que os pelos ficavam Alguns, lógico, né? Pra fora do tecido Então assim, é uma calça muito boa Ela já vem com dois bolsos Um desse lado E um desse lado E aqui embaixo Ela tem o zíper Pra facilitar na hora de vestir e de tirar, né? A calça Eu comprei essa calça lá na DW Sports Loja do Diego, inclusive Valeu aí, Diego E vou... Tá deixando o link tanto da loja Como dessa calça aqui No... Na loja deles Virtual Caso alguém queira comprar Indico bastante a loja Tudo que é de pedal Eu compro lá Né? Um preço legal O atendimento nem se fala E... É isso Minha voz tá um pouco diferente Porque eu tô muito gripado Dormi mal pra caramba hoje à noite Porque... Tive febre Tive... Enfim Muita coisa E... Quem não é inscrito no canal Se inscreva E deixe seu like Comente também os nossos vídeos Porque ajuda bastante A gente quer interagir com vocês Entendeu? Essa semana eu vou tá lançando aí Três vídeos A partir dessa semana, na verdade Três vídeos Um segunda-feira Um na quarta E um na sexta Sendo da segunda O resumo do final de semana Dos pedais de final de semana Os de quarta Trazendo informação Trazendo notícia Trazendo coisas do gênero E na sexta-feira Vai ser um resumo Dos pedais de semana Que aqui a gente pedala À noite Durante a semana E final de semana Pedala durante o dia Então vai ficar Um formato bem mais dinâmico Vai ficar um formato Mais atrativo Pra vocês Vai dar um pouquinho mais de trabalho Mas vai ficar legal Beleza, galera? Bom Valeu aí por ter assistido esse vídeo Valeu por acompanhar o canal Eu tô gostando bastante Do feedback de vocês O canal vem crescendo De uma forma que nem eu imaginava Nesse tempo todinho E... Tô muito feliz mesmo Daqui a pouco A gente vai estar chegando Às 20 mil visualizações Aos 200 inscritos E eu tô gostando bastante Pessoal Do feedback de vocês Valeu mesmo Obrigado mesmo Beleza? Abraço, galera Até a próxima Tchau 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 Tchau